Vamos ver Cavalcante, que eu tenho uns vídeos do Cavalcante, que a galera lá do Cortes gostou, hein? Manda salve aí pra galera do Cortes, rapaziada, aí. Manda salve aí, que agora a gente... Faz um bom tempo aqui que a gente já tá fazendo vídeo pro Cortes. Mas vamos lá, vamos ver o Cavalcante. Eu percebi que ele tem a voz muito parecida com a do Mano Brau, velho. Verdade. Eita, diretor. No vídeo de hoje, vamos acompanhar o patrulhamento na região de Osasco. Inclusive, uma mulher foram abordados pela nossa equipe. Mão na cabeça. Levanta, levanta. Eita. O quadro assim que é bom. Pode tirar, atira aqui. Pode tirar. Permanece que ela é na sua mão, filho. Em cima da cabeça. Deixa eu ver o celular aqui. Cara, ele é muito educado. Cadê o lado dele ali? Cadê o lado? Bora, bora, bora. Abre as pernas. Cadê os pernas? Cadê os pernas? Capturando Pokémon, hein? Cicurando a mão. Abre a perna. Olha pra frente. Pode tirar, tira aí, filho. Pode tirar. Permanece que ela é na sua mão, filho. Com uma chavezinha, né? Cadê o lado do trailer ali? Vamos lá. Bora, bora, bora. Ô, ô, Mike. Oi. Imagina esse cinto que os policiais têm na cintura. Nossa, quando eu era criança, velho, eu queria muito ter um que nem ia sair, só que do Batman, velho. E a mãe nunca comprou pra mim. Eu lembro que vendia em 99, né? Não sei. Aqui a gente vendia nas festas, assim, nas barracas. Nossa, eu queria muito ter um cinto desse aí do Batman, velho. Os policiais deviam usar um desses daí personalizado. Sei lá, do Ben 10, do Batman. Ou deles próprios, né? O Cavalcante ali mesmo. Podia usar um escrito Cavalcante. Sim, sim. Personalizar com as caveiras, umas coisas, tá ligado? Bom, vai dizer que não parece... Mano, é o Mano Brau falando, olha isso. Olha ele falando abre a perna. Vai dizer que não parece o Mano Brau, velho. Segura na mão. É verdade, cara. Abre a perna. Caralho! Olha lá, mano. Vamos falar, abre a perna. Abre a perna. Mano, é igualzinho, Mano Brau, velho. É a mesma coisa, velho. Olha pra frente, bacana. Bom, tá tarde. Vamos assim, cara, velho. Os oito. Nossa, até uma senhorinha, velho. Uma de Angeli. Você trabalha do que, filho? Eu trabalho de vendedora. Você trabalha de e? Vendedora e droga. Você usa droga? Você usa droga? Usa, não usa. Então fala, sim ou não? Sim. Você usa o quê? É o cheiro. Você cheira? Você cheira o quê? Farinha. Farinha? Cheira o seu pescoço, Cavalcante. Vem pra cá. Não, a médica. É o cheiro. Você cheira? Você cheira o quê? Farinha. Farinha. Vou fazer outra pergunta pra você. É aquela de cheiro, né? É, sim. Aquela lá que começa com C e termina com A. Beleza, entendi. Certo. Cu da tua tia. Vou encontrar alguma coisa aqui. Não. Com você, não. Não. Com você, não. Não. Certeza? Vou chamar uma policial. É quase um coach, né? Com você ou não? Não. Com você ou não? Não! É, você pode. Menina, pra dar um sapone em você, se você estiver mentindo, vai ser melhor que a minha revista, certo? Tem ou não tem? Ó, na moral, na moral, filha, vamos trocar uma ideia de adulto? Vamos. O meu policial aqui, que tá do meu lado aqui, ele tá com o raio embutido nisso aqui. Pra ele chamar uma policial feminina aqui, ela vai tratar você pra sacudir assim você pelo avesso, certo? E vai encontrar coisa que eu sei que tem. Tem ou não. Sabe o que deve acontecer muito na vida desse policial youtuber? Que eles ficam muito famosos a ponto de criar fã e as pessoas fazerem merda só pra serem abordadas e conversar com eles, né? Ou então, quando, tipo assim, ele fez alguma merda, mas foi abordado e ele vê que é o Cavalcante, ele fica feliz. Ele diz, caralho, vai aparecer no YouTube. Tá ligado? Não tem. É só você falar sim ou não. Não, só tem um pouquinho. Tem ou não tem? Tem um negócio de maconha. Com você, não é? Caralho, olha a mudança de humor. Olha a mudança, olha isso aqui. Certo? E vai encontrar coisa que eu sei que tem. Tem ou não tem? É só você falar sim ou não? Tem ou não tem? Não, só tem um pouquinho. Tem ou não tem? Tem um negócio. Tem, eu tenho. Tem um negócio aqui. Com você, não é? E ela vai responder rapidinho, velho. Eu tô sem documento. Você olha pra mim quando você fala. Você tá sem documento. Então você vai permanecer onde você tá. Eu vou tentar pra gente conversar. Mano, ele já tá dentro da alma dela. Tá, cara. A partir desse momento, ele já controla tudo que ela faz, velho. Tá bom? Sem mentira. Você me entendeu, filha? Olha pra mim. Não tem que olhar pro policial. Você entendeu, né, filha? Entendi. Mano, é muito da hora o jeito que ele aborda, velho. Fica mais pra cá, velho. Ele é muito calmo, mas tipo, ele impõe muito respeito, velho. Sim, sim. Ele é incisivo, tá ligado? Ele é aquele cara assim. Ó, o seguinte. Cidadão. Amigo. Colega. Se você não me falar que tem alguma coisa, o negócio vai ficar difícil. E é só ele falar isso. Por ele se dar rota, já te dá um gelo na hora. Trabalha no quê? É o que? Técnico em infraestrutura. Já teve algum problema com a justiça? Não, não. Responder algum processo? E as... Hã? Como é que é? Tranquilo. Eu vou tentar perguntar pra você de novo. E as... O que que tem as... Só não tem... E vai alterar a voz já, já, velho. Não, e o molequinho falando. O que que tem as... Como é que é? Tranquilo. Moleque não, velho. Eu vou tentar perguntar pra você de novo. E as... O que que tem a... Você usa? Você usa? Já foi usuário. Hoje em dia nem isso. Hoje eu tô ganhando. Hoje eu sou. O cara tá pianguindo, velho. O cara tá falando baixinho assim. Ele tá morrendo de medo, velho. Tá morrendo de medo. Nem o seu documento você vai ter ou vai? Tem documento, é isso. Você tem tatuagem em corpo? Você não usa mais nada nenhum de hoje em dia. Mais nada. Olha pra mim. Mano, o policial fez uma pergunta que eu julgo ser muito desnecessária. Volta aí. Qual a pergunta? Ele perguntou assim, você tem tatuagem? Você tem tatuagem em corpo? Você não usa mais nada nenhum de hoje em dia. Cara, o que que... Não, é que tipo assim. O policial vai perguntar... Ele pergunta assim, tem tatuagem no corpo? Se ele falar sim, ele vai perguntar pra ver. Se ele ver algum palhaço, ele vai saber que é contra policial, tá ligado? Ah, tá. Tipo, tem tatuagem que meio que é... Significa umas coisas ruins, né? Isso, é. Tatuagem de... Pelo que eu sei, pelo que eu aprendi desde pequeno, não sei se é certo. Tatuagem de palhaço é de quem mata policial, tá ligado? Quem tem tatuagem de palhaço. Bandido que tem tatuagem de palhaço, tá ligado? Bom dia. Mais nada. O cara faz essas coisas... Olha pra mim. Por que ele tatua ele? Você tá com algum problema? Tá com sono, filho? Não, não sei. Então você olha pra mim quando eu falar, não tô... Não, é que tipo assim, tu ter uma tatuagem de palhaço pode significar que tu odeie policial e que tu é matado de policial, mas ninguém pode te prender por ter uma tatuagem de palhaço, tá ligado? Só que quando tu é abordado cometendo algum crime e tu tem uma tatuagem de palhaço, ele já meio que tem certeza que tu é bandido, entendeu? Ah, e realmente é uma burrice. Olha pra mim. Olha pra mim, Zé. Qual o seu nome? Rodrigo. Você entendeu, Rodrigo, o que eu tô falando? Entendi. Você tá com o seu documento aí? Não, falta aqui. É carinho aí, velho. Tá com o documento. Boa, boa. Boa, boa. Tô cuidando pelo aqui já? Tô vendo, tá justiça? Não, eu não vou comentar isso pra mim, cara. Tá muito dudado de mim aqui. E esse aqui inteiro? Tá bem não. Tá. Olha a boina do outro cara, ele quase dentro do olho, parece um emo de boina. Olha lá o outro policial. É assistente dele, né? Aham. Tá muito dudado de mim aqui. Acabou ainda muito virado de lado. Esse outro aí não parece que é estagiário, que tá fazendo estágio? Aham. Parece que ele é fã do Cavalcante, foi passar um dia com ele, trabalhando. Ganhou o concurso, né? Vou achar o que por isso. Um dia de polícia. Ah, tem certeza? Entenderam? Você, filho. Vou achar o que por isso. Foi lá, se não sou. Ah, tem certeza. Você olhou aqui já, né, Steve? Certeza? Aham. Nesse tênis não vai ter nada também, filho? Não, não, certo. Se ligou, se ligou, tá bom. De quem é que é esse motivo? Algum problema, filho? Eu tô assim lá no fórum lá, senhor, mas não é nada criminal, não. O que é que você teve, filho? Direção sem habilitação. É, de boa. De boa, assa pra caralho, na real. Tá usando ainda, filho? Não usa nada, senhor. Não, não usa nada? Nada. Só fumo cigarro. Você trabalha do que, filho? Trabalho no Cease. Tá. Tem tatuagem? Deixa eu ver a sua tatuagem. Só essa daí, filho? O nome da minha mãe. Ah, tem mais alguma? Mora onde? O nome da minha mãe. Mora ali na frente, ali, no buffet, ali. Tá. Tem o nome da tua mãe tatuagem, tatuado, Mike? Lógico que não, velho. Por que, pô? Tem o nome Vasco. Tem o tatuagem da minha mãe. Ah? O teu nome Vasco e não tem o nome da tua mãe, velho? Não, eu não quero que as pessoas saibam o nome da minha mãe. Ah, tá. Deixa eu ver o teu documento, vagabundo. Vai logo, vai. Um, dois, um, dois. Bora, 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 bora. Eita. Eita. Posta calça, eu posso achar alguma coisa. Eu já falei pra você, filho. Se tiver, vou virar você pro lado. Vai ver, senhor. Não. Nesse sapatinho tem? Não. De boa. A menina tá muito em choque, velho. Não, não tem. Pior que é, velho. Não tem mais nada. Ele não tá creitando, tá ligado? Mano, pior que os policiais é como se eles tivessem um sexto sentido, tá ligado? Os caras sabem quando a pessoa tá mentindo, velho. Será? Você já teve algum problema com a justiça? Não, mesmo. Mas o cameraman é muito ruim, velho. Com toda sinceridade aí, o cameraman, mas, mano, que tipo de gravação é essa, mano? Tu tá com uma câmera amarrada no umbigo, velho? Não tô entendendo essa gravação, velho. Imagina que é o filho dele de 13 anos que tá gravando, velho. Imagina. Você tem tatuagem nos braços? Não. Nada. Você faz o que dá pra mim? Eu só trabalho. É, de quê? De vendedora. Vendedora de quê? Você vende de quê? Eu vende produtos da Embeleze. Produz da Embeleze, aí sim. Eu acho que tem mais alguma coisa que você quer falar pra mim. Não, não tem mais nada, não. Você tem algum parente aqui? Esses caras é o quê? Namorado, marido, irmão? O que que é isso aí? Aquele menino ali de preto é uma namorada. Qual de preto? Qual dos dois? Esse segundo aqui, filho? Qual de preto? Põe a mão pra trás aí, filho. Ele sabia que você tava dizendo? Não, sabia não. Beleza, cara. Não sabe. Ah, para, né? Para. Isso aí é um papo errado. Se o cara usa e ela é uma usuária, é lógico que ele sabe, velho. Porque ela nunca ia falar, não, não quero. Quando alguém oferecesse. Não tem alguma coisa? Não. Verdade, não tem nada. O celular é seu, filho? É. Onde é as fotos desse, irmão? Mostra aí. Mostra aí as fotos do pé lá. Mas senhor, tem nudes. Mostra o celular. Mas senhor, tem foto minha pelada. Eu quero ver o celular. Mas senhor. Eu tenho que chamar agora aqui uma policial mulher para te revistar. Ela procurou uma foto bonita, velho, para mostrar. Olha ali na Maria Angélica. Como é que faz? Tá. O que é? Ele tá mesmo olhando as fotos dela. Você vem pra cá daqui pra fumar maconha. Não, eu vou. Fim no pau do outro. É, ele vem para ver também. O que mais? Bem bem, o que mais, filha? Fala pra mim. Eu quero ouvir o que você tá falando. É que eu não tô ouvindo. Mano, imagina se o policial fosse ver as fotos da galeria do Maicon, velho. Mano, ia só ver o Francisco pelado, mano. Pô, mas na moral, Francisco, tu tem que marcar uma depilação, velho. O pior que é, velho. Tu tem noção disso, né? Eu também tenho, mas tu tem também, velho. Senão tu vai virar o Tony Ramos, cara. Não, ó gente. Galera, vou exposer que o Francisco tem muito pelo no peito, velho. Muito pelo no peito. Mas só crescer com quantos anos, velho? Porque eu lembro que, tipo assim, a gente trocava fotos, assim, não de nudes, né? Só pra galera saber. A gente troca umas fotos de zoeira. E até dois anos atrás, você não tinha tanto pelo, velho? Não, é porque eu depilava direto, tá ligado? Só que depois que eu vim morar pra cá, eu deixei minha máquina de cortar cabelo. É sempre quando casa, né, velho? Eu deixei minha máquina de cortar cabelo lá em casa, tá ligado? Porque a minha sobrinha usa ela pra cortar o cabelo do pai. Aí eu não comprei outra. Aí eu também não quero depilar com cera e tal. Gilete também, tá ligado? Não, Gilete é ruim e vai ficar cheio de bolinha, tá ligado? Pois é. Aí eu vou ter que comprar uma máquina pra mim cortar e depilar. Pô, mas é a melhor coisa que existe, é ter uma máquina, velho. Mano, faz um ano e meio que eu não vou no barbeiro, velho. É muito caro aí, velho. Não, mas não é nem por isso. É só porque eu raspo a cabeça, né? Eu não preciso ir num barbeiro pra raspar a cabeça. Eu consigo fazer em casa. Quando eu venho, eu vou cheirar também. Você cheira também? Cheiro. Cheiro. É muito explícito o que ela cheira, mas ele tem que falar, né? É a única coisa que ela pode cheirar. Porque outro tipo de droga que dá pra cheirar, ela não vai falar que cheira, tá ligado? Não, eu cheiro êxtase. Não faz sentido. Por exemplo, lá em casa, pro pai, a droga é tudo fumar, tá ligado? Tá fumando droga. É tipo, tudo é fumando, tá ligado? Não, a vizinha tá fumando com a co... Tipo assim. Não, é fumando droga. Droga já resume bem, tá ligado? Pra não precisar especificar a droga, né? É. É namorado seu não, filha? Não, eu só fico com ele. Você não falou que é namorado? O que que você falou pra mim, filha? Hã? Isso o quê? Ela mentiu que era namorado? Não, ele só deve ter transado um dia. E ela já usou essa desculpa, tá ligado? Verdade. O Cavalcante, eu vou falar isso, né? Vai que o Cavalcante solta esse vídeo aí e o pessoal pensa que eu não transo. Olha, essa boinazinha deles é muito bonita, velho. Eu tenho quatro. Ah, isso. Não, tem da rota, né? Tem quatro comunistas. Ah, eu tenho 18 anos, roubo de cobre, senhor. Tava eu e mais dois de menor. Aí eu assinei só lá na delegacia, isso aí no mesmo dia. Você assinou o quê lá? Ah, assinei... Meu autógrafo. Foi isso que eu assinei. Eu sou famoso, tá, polícia? O cara fez o roubo perfeito. Que ano que foi isso aí, filho? Não lembro ano não, mas eu tinha 18 anos, senhor. Quantos anos você tem agora? Tô fazendo 23 hoje. Faz as contas. 23. 18, 19, 20, 21, 23. Faz um zidinho assim, então. 4, né, irmão? Você falou 21, 23, velho. Hã? Tu falou 21, 23. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Seis anos, então. Você foi julgado. Não, você não foi julgado. Não, eu assinei. Você nem foi pra fórum nenhum. Não. Nunca foi pro fórum. Não. Por que você não foi pro fórum? Porque não precisou, senhor. Eu assinei. Por que não precisou ir pro fórum, filho de rico? Porque não... Ninguém te avisou pra ir pro fórum. Não, porque não precisou mesmo. Por que não precisou ir pro fórum? Na hora lá, eu só assinei e pronto, já era. Não mais nada. Não mais nada. Imagina a pessoa que sabe escrever, velho. Você assinou na delegacia. É. Certo. Minha avó, minha avó de parte de pai, ela é analfabeto, tá ligado? Ela é índia? Ficou fiança e foi embora. Não, não paguei nada de fiança, não. Porque quem assumiu foi o do menor, senhor. Não paguei nada de fiança, não. Porque quem assumiu foi o do menor, senhor. Eles assumiram a autoria do furto. É. E você não foi chamado nem pra ser testemunha. Você assinou como quem? Indiciado ou testemunha? Ah, não sei. Eu sei que eu assinei lá, senhor. E não contou mais nada. Até hoje tá de boa. E lá pra cá você não tem mais nenhum problema. Não. E o seu RG tá onde? O meu RG... Olha pra mim quando fala. Não precisa ficar procurando o que fala. Não, tá com certeza. O seu RG tá onde? Eu perdi o meu RG. Eu só tô com o RG escolar aí, porque eu não sei o número de core nesse RG escolar. Quantos irmãos você tem, filho? Nossa, eu lembro que o Mike perdi o RG dele toda semana, velho. Você tem mais dois irmãos homens. É. Desses dois irmãos homens, qual desses aí já foi preso? Nenhum. Nenhum deles tiveram problema com a justiça. Só você. Só você é o Vaca-Bunda. Primeiro irmão homem seu. Tem o Ender e o Everton. O Ender do quê? O Ender do nascimento. E o outro? O Everton do nascimento. E o seu nome? Wesley do nascimento. Wesley do nascimento. Tudo é? Nada. Certeza. Certeza. A mãe ficou em dúvida em qual nome colocava e colocou um E no início. Todos os nomes com E então. Wesley. Pra delegacia pra gente bater o piano lá, não vai dar nada. Não vai dar nada. Certeza. Certeza. Absoluta. Absoluta. É uma festa fantasia? Não. É uma festa eletrônica, rapaziada. É só... Vai pras festas sem tua namorada, Márcio. Oi? O que você achou? Vai pras festas sem tua namorada? Sim, porque eu vou com homem, né? Se fosse com mulher, ela e ela não ia gostar. Você. Mas não tem mulher na festa? Tem, mano. Eu vou falar com as mulheres agora, da festa, agora. Agora eu sou um vereador. Oi, mulheres na festa. Olá, sou eu, Michael. Não, né? Esse cara vale a compra e vai roubar você. Então continue usando. Vai trair hoje. Vai trair hoje. Quem é o que você achou? Quem é o culpado? O conselho que ele tá dando aí é basicamente assim. Cara, se for comprar, compra de um amigo, sabe? O que ele vai fazer com o dinheiro e tal? É, se for comprar, compra com um brother que planta. Tem uma mudinha dentro do armário. O problema é comprar de traficante, velho. É que traficante não dá. Você vai ver. Paredão, sinistro. O Cavalcante dá uma vibe sinistra pro negócio, né, mano? Aham. Já ficou assim com seus amigos? Assim já? Várias vezes. Eu já fiquei na minha casa, né? Que da hora, velho.